Música Para realizar o cadastro da biometria, o eleitor vai até o Fórum Eleitoral, onde será acolhida sua assinatura e impressões digitais. A documentação necessária é a mesma usada para votação. Desde o último dia 10 de novembro, o Fórum Eleitoral de Fortaleza e Maracanau estão realizando o cadastramento biométrico. O objetivo do Fórum é realizar o cadastro de mais de 150 mil eleitores. Todo eleitor, novo ou não e transferido de outras cidades, serão identificados biometricamente até as eleições de 2016. O recadastramento biométrico é uma nova etapa da justiça eleitoral com vista à modernização da democracia brasileira, com vista a dissipar eventuais fraudes durante o processo eleitoral. Eu acho bastante gratificante porque é uma tecnologia nova e eles inovaram a questão disso aí. Está faltando só ajustar mais a questão do atendimento. Eu acredito que vai dar um resultado mais positivo. A novidade é que o cadastramento pode ser agendado pelo site www.tre-ce.jus.br no link agendamento-biometria. Lá o eleitor é informado da data e horário do atendimento. Para estes primeiros dias de atendimento, há bastante movimentação. Atualmente, Maracanãú conta com mais de 150 mil eleitores e todos estes eleitores serão convocados para vir à justiça eleitoral. Então, nós vamos ter um aumento no volume de atendimento e também na quantidade de pessoal disponível para realizar este trabalho. Música Música Música